Olá pessoal, Caio de Oliveira para mais um vídeo de bosta para vocês. No vídeo aqui eu estou trazendo mais algumas guitarras que eu não acho legal, que eu toquei e por algum motivo não gostei, seja captação, seja madeira, seja preço, mas a maioria das guitarras aqui, como é que vai ser o nível de avaliação? Como é que eu cheguei até essa conclusão de que a guitarra não é legal? A questão de sonoridade, a questão do preço, se é uma guitarra C, custo-benefício ou não, enfim cara, é isso aí, basicamente é isso, saca o vídeo aí que é legal. E eu estou fazendo meio que uma remasterização de um vídeo passado que eu tenho, que está batendo quase 80 mil views, se não mais, que eu falava de algumas guitarras que eu não indicava e eu vi que ficou muito ruim, porque eu coloquei uma música que não era minha e aí eu tive que tirar a música depois, enfim cara, saca o vídeo aí. A primeira guitarra, eu já tive essa guitarra, eu já coloquei ela no canal, tem vídeo dela aí no canal, né? Mas assim, foi uma guitarra que eu peguei ela de segunda mão, cara, entendeu? Eu peguei de segunda mão e comecei a fazer alguns ups, eu passei pouco tempo com essa guitarra, mas o pouco tempo que eu passei com ela, foi muita dor de cabeça, tá bom? E a Tajima Vulcan, tá aí, eu creio eu que essa guitarra não está mais sendo fabricada, né? Você encontra ela nova na loja, mas ela tem alguns pontos interessantes, né? Tipo, tem algumas coisas legais nela, por exemplo, ela tem um sistema de push-pull, eu achei isso bacana, acho que foi a primeira guitarra de push-pull que eu tive, né? Ela tem uma ponte que segura melhor do que a Memphis que eu falei lá no meu vídeo, que eu não lembro agora o nome da Memphis, acho que é a TG-330, alguma coisa assim, ou T-330, não lembro. Ela tem uma ponte melhor, uma guitarra é melhor do que essa Memphis, lógico. O preço, eles chegam bem ali próximos, né? Eu não sei porquê. Mas enfim, cara, o que a guitarra tem de ruim? Basicamente, as únicas coisas que ela tem de legal é uma ponte que segura mais ou menos, né, que é uma Floyd Rose Special, e tipo, e ter esse sistema de push-pull, que tipo, você tem uma ideia ali do que é um push-pull e tal, mas tirando isso a guitarra é um nojo, cara. Aí eu vou tentar achar na internet aí, guitarras novas dessa Tajima, que eu acho até bem difícil achar nova, mas da época que eu tava procurando a guitarra, eu já vi ela custando R$ 1.300, R$ 1.200. Eu já vi também, um amigo meu já me mostrou que ela é clone de uma Peavey, mas eu não lembro a série agora, eu vou procurar pra vocês, pra vocês darem uma olhada aí, né? Então, é bem similar. A questão da madeira dela, eu não vou nem falar muito, que eu não achei nada demais, eu até pintei a minha e tal, e nessa pintura a gente teve que lixar, e viu lá que realmente era madeira, não é compensável. E o site tá dizendo que é Basswood, realmente é Basswood, enfim. Só que aí, os trastes da guitarra, eles são muito ruins, tá? Vamos começar por isso. Na terceira, a quarta retífica que você faz, os trastes já foram embora. Então, isso é um ponto muito negativo, cara. É uma guitarra que não é nada confortável. Tipo, eu sou um cara que curto muito Les Paul, né? Então, tipo, eu gosto daquele braço gordo e tal. Só que o da Tajima, da Vulcan, cara, já é um exagero muito louco. Tipo, já é uma parada, tipo, de outro mundo. O braço da guitarra é muito gordo, saca? Tipo, é enorme, é muito desconfortável, entendeu? Ah, captação. Muita gente me falou que a captação da Tajima Vulcan, até eu acreditei que era o Wilkson. Aí vocês me desculpem, porque no vídeo lá, eu acho que eu falei que os captadores eram o Wilkson, não lembro. Porque da minha PR também era o Wilkson, né? E aí o cara que me vendeu falou que era o Wilkson. Só que não é o Wilkson porra nenhuma, entendeu? É um captador de chineses aí que imitam Samuel Duncans ali, mais ou menos, aqueles fosco ou demais, eu não lembro agora. Imitam ali o design deles. E, cara, são ruins, não são bons, tá bom? Então, eu acho que pelo menos, pelo preço que estão pedindo na guitarra, ela devia, sei lá, cara, tem algumas Aiba Nijil que, pô, são bem legais e, tipo, estão na mesma linha de preço, entendeu? Algumas cortes também, estão na mesma linha de preço lá e são bacanas. Enfim, algumas Walshburn, por mais simples que sejam, são legais e, tipo, os caras te entregam um produto bacana e a Tajima faz essa sacanagem aí. Tá? Enfim, cara, essa daí é a Tajima Vucan. Agora vamos pra uma Les Paul e essa aqui é a Les Paul da Voga, tá bem? Cara, eu não sei explicar, eu não sei como é que os caras conseguem fazer essa macumba, mas, tipo assim, sinceramente eu não consegui entender. Até a Shelter, Nashville, que ela tem um tampo de MDF, ela consegue ter um som melhor do que a Voga. Eu não consegui entender. E praticamente são as mesmas peças, praticamente são os mesmos captadores, praticamente as guitarras são fabricadas no mesmo lugar. Que, tipo, é na China, com certeza, praticamente deve ser fabricada, deve ser feita até na mesma fábrica, cara. Enfim, e eu não sei como é que os caras conseguem fazer uma guitarra que tem um som tão horrível que nem essa. Tudo naquela guitarra é muito barato pra ela ter, que ela deveria ter um preço final barato pra estar na mão do consumidor por um preço interessante. A guitarra aí tá batendo 700, 800 reais. Eu já vi até 900 e pouco, mais ou menos. Tá aí, é um do Insights. Então é uma guitarra muito cara. Eu digo pra vocês que é furada, que tem guitarras melhores aí no mercado, novas ou usadas. Tipo, a guitarra é cara, cara. E a guitarra é ruim. Pra você ter ideia, a guitarra não vem nem com potenciômetro de 500K, vem com 250K, que é pra você usar em guitarra de single coil, entendeu? Então, tipo, você não vai ter uma saída de som legal ali no final das contas, entendeu? Creio eu que deva ser Basswood, Basswood, o corpo, o braço em maple, e tem algumas guitarras vezes que eu achei Flamed Maple lá, escovado. Enfim, cara. Então, cara, tipo assim, eu toquei e eu não curti a guitarra, né? Então, tipo, tudo é barato na guitarra. A ponte é bem vagabundinha, tipo, bem levinha, com certeza de um material o mais vagabundo possível. Os captadores são bem ruinsinhos, as tarraxas são bem ruinsinhas mesmo, mesmo, mesmo. Aí tem gente que fala assim, ah, tipo, não, cara, é só eu... Beleza, eu compro a guitarra, aí eu troco a captação, aí eu troco a ponte, aí eu troco as tarraxas. Beleza, com o preço que tu tá investindo na guitarra, tu comprava uma guitarra muito melhor, né? Mas o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, se você tem a guitarra e gosta, o problema é seu. Enfim, cara, vamos pra próxima. A próxima é uma guitarra que é bem barata, mas eu não indico ela nem se você quer estudar. Sabe pra que eu indico ela? Se você quer jogar Rocksmith no seu Playstation, ou você quer jogar a porra do Rocksmith no seu Xbox. Enfim, a guitarra é baratinha, tá? Tipo, é barata, eu já vi sites ali. Lógico que não é todo site, né? Eu não aconselho ela pra um cara que quer ser guitarrista. Cara, a guitarra não tem versatilidade alguma, ela só tem um captador na ponte, eu vou logo dizer o nome dela, né? Pra vocês já terem ideia. É uma Dolphin, do Rock in Rio. Não lembro a série dela agora. Mas enfim, a guitarra só tem um volume, a guitarra só tem um captador na ponte, né? E de resto, tudo é baratinho. A única coisa diferente que tem é aquele logotipo lá do Rock in Rio e tal, não sei o que, enfim. Cara, mas é uma guitarra que não tem versatilidade alguma. Aí o cara, tipo, compra uma guitarra... Aí o cara, tipo, vê lá, é uma guitarra barata, vai comprar pra mim estudar. Cara, num primeiro momento, tu vai achar legal, porque, tipo, é uma coisa bem simples, é uma coisa que, tipo, é você plugar a guitarra e tocar, tá? Porque você não vai ter aquela questão de... Pra que serve uma chave de timbre, por exemplo? Essa questão de mudança de captadores, essas coisas. Então, tipo, tu não vai saber o que é isso, porque a guitarra não tem. Eu acho isso uma faca de dois gumes, porque, beleza, o cara que quer estudar, ele tem que estar muito mais preocupado na questão dele estudar, tipo, dele saber as notas, a questão de campo harmônico, enfim, essas coisas, de escalas. E aí, ele não vai dar muita importância pro equipamento. Quando tu souber tocar já, e tu querer... Tu ir aprimorando teu ouvido, tu querendo usar captador de braço, captador da ponte, querer fazer umas brincadeiras com alavancas, essas coisas, cara, tu não vai poder, né? Porque a guitarra, ela não te dá isso. Então, por um pouquinho mais de dinheiro, você compra uma guitarra, tipo, bem melhorzinha pra você começar, que se vocês tiverem afim, eu faço um vídeo depois falando de algumas guitarras legais até um determinado preço, tá bom? Então, esta aqui é a Dolphin, e, enfim, eu achei legal estar nessa lista. As últimas duas guitarras aqui, elas estavam no meu vídeo passado, tá bom? Elas duas aqui de novo, porque eu já tenho novos inscritos, enfim, e beleza, tá? Então, essa aqui é a Bullet, uma série da Squire, fabricada na China, tá bom? Não vamos confundir guitarra fabricada na China com guitarra réplica, tá bom? Guitarra réplica é uma coisa, guitarra fabricada na China é outra coisa. Então, enfim, cara, eu não sei mais se a Squire, ela tem fábrica no México, eu creio eu que não, mas, enfim, o que que essa guitarra tem de ruim? Eu já tive a guitarra, tá bom? Eu vou ver se eu encontro algum vídeo, alguma coisa aí pra mostrar pra vocês, eu já tive. Enfim, cara, o que que a guitarra... A primeira coisa ali que eu saquei, quando eu vi ela na foto, eu achei bacana, eu, putz, uma Squire e tal, e nem fui pesquisar nada da guitarra, peguei a guitarra. De cara, eu achei uma guitarra bem legal, tipo, uma Squire, então ela tem o shape ali da Fender, o headstock da Fender também e tal, bem bonitinho. E eu peguei, cara, mas eu fui tocar. Beleza, uma guitarra barata, não pode se esperar muito da captação, mas, meu filho, a madeira, não é madeira, não é madeira, cara, não é madeira, eu fiquei muito puto com isso. Eu lembro que a guitarra não era velha, a guitarra era nova, né, e, tipo, quando você vai colocar a correia e tem aquele suportezinho para você pôr, cara, aquilo dali, a madeira estava esfarelando, aí eu fui ver, né, abri, fui dar uma raspada para ver e não era madeira. Não era nenhuma madeira prensada, porque o que é uma madeira prensada? Madeira prensada, elas são várias, vou dar um exemplo aqui para você, vou mostrar uma coisa. Está vendo isso aqui, nessa caixa de som? Isso aqui é um tipo de madeira prensada, como é? São várias madeiras, não sei se vocês estão olhando, mas são várias madeiras, uma em cima da outra, assim, entendeu? E isso daqui vai ficar para a próxima guitarra que eu vou falar. A madeira, ela parecia ali um aglomerado, alguma coisa assim, sabe quando você, você tem um guarda-roupa da madeira mais vagabunda possível e cai água nele, e fica aquela coisa esfarelada? Era desse material que era feita a guitarra que eu não sei o que porra é isso. Eu só digo que não compra essa desgraça. Agora vamos para o preço. Cara, eu não vou dizer nada, eu só vou pegar a pedração da internet e colocar aí para vocês verem. Beleza? Então, tranquilo, captação bem bosta, tarraxas bem bosta, tá bom? Enfim, essas guitarras, tanto essa Squire que eu estou falando agora, quanto a próxima guitarra, elas são guitarras que lá nos Estados Unidos não valem nem 100 dólares, elas valem 80, 70, 60 dólares. Eu não acho muito legal vocês terem essas guitarras não. Quem tem e acha legal, o problema é teu, o dinheiro é teu, se você quiser você enfia no... Enfim, cara, vamos para a próxima guitarra. Tá, a próxima é uma Epiphany, ou Epiphone, ou seja lá como vocês quiserem falar, Special 2. Essa Special 2, na época que eu fiz o vídeo, eles ainda não tinham lançado o modelo com ela de push-pull, e tipo, vamos salvar esse modelo porque eu ainda não toquei. Então, a guitarra tem um acabamento muito legal, tanto a Epiphany como a Squire, elas têm um acabamento muito bom, são guitarras chamativas, que você olha assim e fala, putz, eu quero essa guitarra, ela deve ser legal. Enfim, cara, e a guitarra mais simples possível. Só tem o shape da Les Paul, ela não tem aquele abalamento, como nas Les Pauls tradicionais, e ela não tem. Enfim, creio eu para baratear a guitarra, braço parafusado, para baratear a guitarra mais ainda, tarraxas bem simples, para baratear a guitarra mais ainda, e olha o preço dessa desgraça. Olha aí, olha aí, olha aí. Confere, confere, confere. Já olharam o preço? Continua olhando o preço aí rapidinho. Agora eu vou colocar o preço de guitarras, eu vou colocar algumas fotos de guitarra aí na mesma faixa de preço para vocês, tanto usadas como novas aí, para vocês verem o negócio. E aí, me diz se vale a pena isso aí, me diz se vale a pena você investir esse dinheiro numa guitarra dessa. Você quer comprar? Compra, o dinheiro é teu, entendeu? Esse aqui é um vídeo meu, eu estou expressando a minha opinião como consumidor, tá bem? Enfim, cara. Pessoal, basicamente o vídeo é esse daí, muito obrigado por terem assistido ele, e valeu, até a próxima.